Você que vive na igreja, desconcertado com Deus Faça hoje um exame na vida, confessando os pecados seus Tu estás enganando a si mesmo, e também os teus irmãos Mas a Deus jamais tu enganas, pois Ele conhece o teu coração Mas a Deus jamais tu enganas, pois Ele conhece o teu coração Você que vive na igreja, contra os outros sempre a murmurar Vigia e tem de cuidado, que Jesus breve vai voltar Se você estiver descuidado, triste angústia irá suportar Vendo a igreja de Cristo subir, e você com os índios ficar Vendo a igreja de Cristo subir, e você com os índios ficar Você não vem na doutrina, nem aos cultos de oração Só vem na igreja aos domingos, mas ao culto não presta atenção Se o pastor traz uma mensagem, demonstrando o caminho do céu Contra Ele tu sai blasfemando, sem lembrar que Ele é ungido por Deus Contra Ele tu sai blasfemando, sem lembrar que Ele é ungido por Deus Será que tu nunca sentes a consciência te acusar? Com a vida assim desta maneira, lá no céu tu não podes entrar Consertar sua vida com Cristo, grandes bênçãos irás receber O pecado só traz amarguras, mas com Cristo tu irás vencer O pecado só traz amarguras, mas com Cristo tu irás vencer O crente neste mundo tem que ter tribulação Muitas vezes angustiado, mas com fé no coração Estando em aflição, não desanimes não Resistindo o inimigo com sua Bíblia na mão Irmãos unidos, esteja firmes com Jesus Seguindo sempre avante, quem por nós morreu na cruz Sendo firme e vigilante, pois Cristo nos conduz Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Irmãos que está vivendo neste mundo atormentado Pode se alegrar por isso, vós sois bem-aventurados Vamos nós ser permanentes, não olhando para os lados Pois Jesus a nossa alma com seu sangue tem comprado Irmãos unidos, esteja firmes com Jesus Seguindo sempre avante, quem por nós morreu na cruz Sendo firme e vigilante, pois Cristo nos conduz Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Se alguém lhe desprezar, não desanime irmão Jesus com seu poder, segure em sua mão Vamos olhar para cima, constante em oração Que alcançarás refúgio e paz no coração Irmãos unidos, esteja firme com Jesus Seguindo sempre avante, quem por nós morreu na cruz Sendo firme e vigilante, pois Cristo nos conduz Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Dá glória e aleluia ao céu, iremos com Jesus Morro e aleluia ao céu